Ontem pela manhã, equipes da Polícia Militar estavam em patrulhamento por Cândido Mota e estavam lá no seu patrulhamento normal, quando então o condutor de um veículo Honda Civic avistou a viatura da Polícia Militar e se assustou, pensou que seria abordado, mas os policiais nem iriam ali abordá-lo, na verdade. Ele viu a viatura, avistou ali a viatura da Polícia Militar e prendeu um fuga. Isso acabou chamando a atenção dos policiais. Aí os policiais, opa, o cara fugiu da viatura, deve estar devendo alguma coisa. Aí foram atrás dele, então houve uma intensa perseguição, um acompanhamento ontem pelas principais ruas e avenidas lá de Cândido Mota, o condutor do carro colocando em risco a sua segurança e também de outras pessoas e só parou o carro quando bateu em um poste lá na cidade de Cândido Mota. Além de ter batido ainda no poste, a frente do carro desse Honda Civic totalmente destruído, ainda bateu também num carro, um Classic, um Corsa GM Classic, que estava devidamente estacionado, o condutor deste carro com placas de Paraguaçu Paulista. Então acabou chamando ontem a atenção dos moradores desse bairro lá na cidade de Cândido Mota. O pessoal muito assustado com barulho de sirene, sinais sonoros que foram dados pelos policiais militares e também podia se ouvir de longe as frenagens também dos veículos que passavam em alta velocidade e o condutor deste carro aí que acabou então colocando em risco e vai responder também pelo crime de desobediência de sinal obrigatório e também por ter aí questões relacionadas a infrações de trânsito, onde vai responder na justiça também de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro por infrações de trânsito. A ocorrência aí após o acontecido foi encaminhada para a delegacia da Polícia Civil lá da cidade de Cândido Mota e tomadas aí as providências de Polícia Judiciária. Aproveitando também o 32º Batalhão da Polícia Militar, um homem foi preso em flagrante por furto pela Avenida Paraguaçu. A equipe da Polícia Militar recebeu a denúncia de que um homem havia acabado de furtar mediante arrombamento uma loja pela Avenida Paraguaçu. Ele teria furtado um aparelho de televisão e fugido em seguida. Os policiais então estavam em patrulhamento, encontraram uma pilha com paletes de madeira e lá acabaram localizando este homem que estava escondido. Inclusive ele estava com as mesmas vestes utilizadas no momento do furto que foi constatado através das imagens do circuito interno das câmeras de segurança ali daquele estabelecimento comercial. O objeto furtado foi recuperado pela Polícia Militar e o homem também acabou sendo preso e vai responder na Justiça pelo crime de furto qualificado e já permanece aí à disposição da Justiça. E daqui a pouquinho a gente volta com outros destaques aqui do 32º Batalhão da Polícia Militar e também com um breve balanço das principais ocorrências aqui na área das companhias da 2ª e 3ª Companhia de Policiamento Rodoviário.